A Jornada Missão de Vida esteve em Cássia em agosto do ano passado. A cidade possui vegetação em montanhas típicas da Úmbria, região central da Itália. Mesmo durante o verão europeu, as temperaturas em Cássia são mais amenas. Aqui viveu a Santa desta quarta-feira. Santa Rita, que pediu a Jesus nas orações, receber um estigma para que jamais deixasse a humildade de lado, nem relativizasse o sofrimento de Jesus. No Santuário de Cássia, está representada a cena de Santa Rita recebendo esse estigma, um espinho que passou a exalar o dor de rosas depois da sua morte. O perfume de rosas aqui no Santuário de Santa Rita de Cássia é impressionante e marcante. Santuário administrado pelos agostinianos. Fieis de todo o mundo depositam flores onde a santa está sepultada. E até hoje esta videira no complexo do santuário está dando frutos. Ramo, então seco e sem vida, dado pela superiora religiosa de forma irônica, e que Santa Rita passou a regar com água deste poço. Até hoje, mais de 600 anos depois, o então ramo seco está assim. História de espiritualidade contada pelo monge Ambrósio, missionário agostiniano do Congo. Na superiora do monastê, dá a Rita um pecho de leio seco e sem sabidade. A jornada à missão de vida ter passado por Cássia em agosto foi inesquecível, tanto para mim quanto para minha esposa, Luciana Martins.